O Londrina jogou no Estádio do Café e o segundo tempo do Londrina foi um segundo tempo fantástico. O Londrina realmente soube, as mexidas do técnico Adilson Batista surtiram efeito, né? E o Londrina Esporte Clube conseguiu virar contra o esporte nesse sábado no Estádio do Café. Jogo este que contou com um pouco mais de 2.300 torcedores. É isso mesmo, ninguém no Estádio de Novo City. E vai falar o que? Aí fica difícil, né? É desanimador. Daí depois não reclamar. Aí, para mim, o Londrina vai ficar fora por causa de dois, dois, um, dois pontinhos. De novo. Ou dependendo da situação, por causa do saldo de gols. Exatamente. Se pegar o Bahia lá, se terminar com o Bahia, o Bahia está com 12, não está com 2, um exemplo. Aí falta gols. Você viu o jogo do Vasco no final de semana? Não cabia a gente no Estádio. Você vai assistir o jogo do Bahia da mesma forma. Todos os outros times lotando e aqui em Londrina não vai ninguém. O jogo do Ituano. O Ituano, um jogaço e o lotado, o Estádio, fantástico, assim, o povo lá. E aqui nada, né? Vamos ver os melhores momentos, então, do Londrina. Na vitória de virada, com destaque para o Gegê e para o Caprini, né? Que, mais uma vez, mostraram o serviço em campo. Com quase 40 minutos do primeiro tempo, o time pernambucano abriu o placar. O atacante, La Bandeira, puxou um contra-ataque pela direita e cruzou na medida. Wagner Love, o centroavante, só teve o trabalho de escorar, fazendo 1x0 para o esporte. Começa o segundo tempo e a conversa do treinador do Tubarão parece ter surtido efeito. Logo aos 6 minutos, o Meia Gegê recebe um passe açucarado de Matheus Lucas e, com a perna esquerda, acerta um belo chute de fora da área, empatando o jogo. A partida estava indo para o seu final e o empate não era interessante para nenhuma das equipes. Foi aí que os dois destaques do leque entraram em ação. Uma falta na entrada da área e Gegê cobra. A bola toca na trave, mas no rebote, Caprini, o melhor jogador do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B, só teve o trabalho de empurrar a bola para dentro das redes, decretando assim a vitória do Tubarão frente ao esporte 2x1. As chances são remotas, mas ela ainda existe, tanto para Londrina como para esporte, enfim, times aí do Ituano. Londrina volta a jogar aí neste dia 28, sexta-feira, contra o Ituano. Se você tivesse que falar hoje assim, né, ah, eu vou sacramentar no Vasco, no Bahia, você fala ali, não? Não. Você acha que... Eu acho que agora, vendo ali, o Vasco eu acho que vai. O Bahia eu estou... o Bahia não está jogando bem, não. O bolo está lá em cima, mas não está aquela Mil Maravilhas, não. Então, assim, a Série Londrina tem chance, ainda é contra o Bahia. É, empatou um a um, o jogo, inclusive, começou perdendo na última sexta-feira o Bahia, né? E, quer dizer, o técnico Adilson Batista falava sobre isso em relação a essa partida do Bahia e também no perspectivo em relação aos outros jogos. Após a vitória, vamos acompanhar o que o técnico Adilson Batista falou após o jogo Londrina 2 contra a equipe do esporte Recife no Estádio Café. Vamos acompanhar. Fizemos um bom jogo, tivemos algumas dificuldades no primeiro tempo, acho que para os dois, né, o calor muito, muito forte. E, como você frisou, tivemos algumas dificuldades em função até do gramado. Aí, os mais habilidosos levam vantagem, né, o caso do Gegê, o Mossoró, e os jogadores que protegem melhor também, né, o caso do Caprini, às vezes o Matheus. Então, mas mesmo assim, sofremos um gol num tiro de meta, uma desatenção, mas o volume até que estava bom. Então, jogo a jogo é pensar, não vamos aqui, a gente tem um confronto com o Ituano, né, venceu hoje. Vamos tentar vencer, vamos trabalhar, voltar na segunda-feira, começar a trabalhar, para tentar vencê-los aqui. Empatamos lá, mudou, cresceram, melhoraram, estão fazendo um retorno muito bom. Então, é um jogo também que vamos encontrar dificuldades. O Londrina é o sexto com 53 pontos. O esporte está ali, inverteu, né, o Londrina estava em nono, atrás do esporte, agora foi para o sexto. Bom, ele destacou alguns jogadores importantes, como o Mossoró, como o próprio Gegê e o Caprini, que fazem a diferença. E o Caprini foi o destaque, tem sido o destaque, né, o campeonato não terminou ainda, na Série B do Londrina. Os poucos torcedores que estiveram no Estado do Café, felizes da vida. Afinal de contas, um jogo, uma vitória de virada, em que o time tentava, a todo custo ainda, no primeiro tempo. Mas foi um jogo muito bom, viu, Cid? Eu tive a oportunidade de estar fazendo os melhores momentos, assim, bacana de você ver Londrina tentando pressionar. Um sol, quase 30 graus, teve tempo técnico, para você ter uma ideia. Nossa, estava viajando. No segundo tempo, teve que parar para dar uma respirada, porque estava difícil. Classificação, então, da Série B, bora então ver, ó, Cruzeiro, 72 pontos, está lá já. O mesmo acontece com o Grêmio, os dois já classificados para o ano que vem na elite do futebol brasileiro. Aí vem a briga, Vasco da Gama 59, o Bahia 58, são os outros dois que ainda brigam para tentar, de repente, essa vaga. Depois, ó, Ituano 54, Londrina 53, o Esporte 53, Sampaio Corrêa já não teria mais chance. Mas seriam os três aí que poderiam brigar diretamente. Sampaio Corrêa não tem mais jeito, mesmo porque não alcançaria ali o Bahia, o número de pontos, enfim, teria que torcer para muita coisa. Mas esse Bahia é perigo, então. O número de pontos alcança, mas não alcança. Não, o número de gols, perdão, saltos. E esse Bahia aí, né? Imagina o Ituano, como é que está a cabeça dos caras do Ituano? Eu, ó, vai depender de tudo agora, desse jogo de sexta-feira, Londrina precisa ganhar. O Londrina tem outra alternativa a não ser de ganhar as duas últimas partidas. Pega o Ituano agora e depois vai lá jogar, lá com o Sampaio Corrêa. Também é um time que vai dar trabalho. Dá trabalho. Mas dá para sonhar ainda, mas é difícil porque o Bahia ali, Bahia, mais dois pontinhos ali, dois jogos. Eu imagino aqui, né? Vai a 56 e o Bahia perde, né? Vai para a última rodada, imagina como é que deve estar. Como é que fica você indo para a cabeça, né? Imagina, você vai lá e fala, ainda dá, né? Ainda dá. Pois é, a esperança é essa. O técnico Cadiz Batista hoje passou por uma cirurgia no joelho, lá com o doutor Alexandre Queiroz. Deve ficar fora, né? Mas, enfim, para se recuperar, o Edinho já vai aí trabalhando com esses atletas, já para se adaptando com os profissionais. Isso é muito bom.